Agora sei que tenho de ir Não me falta mais nada Vou fazer-me à estrada Se eu voltar Dá-me um olhar O que tinha para fazer aconteceu Se o que sonhei Já se perdeu O melhor será para ti Sem rebaixar Sei que sempre ficarás À espera de ti A me rever Hoje tenho de acolher Que destino me traz Agora sei que tenho de ir Não me falta mais nada Vou fazer-me à estrada Se eu voltar Dá-me um olhar Dá-me um olhar O que tinha para fazer aconteceu Se o que sonhei Já se perdeu O melhor será para ti Se o que sonhei Se o que sonhei Se o que sonhei Se o que sonhei Dá-me um olhar O che sonhei ieu É a peixinha Se o que sonhei Dá-me um lugar O que tinha para fazer acontecer Se o que surdeu já se perdeu Melhor será partir sem regressar Sem voltar Dá-me um lugar O que tinha para fazer acontecer Se o que surdeu já se perdeu Melhor será partir sem regressar 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 É uma questão em regressar Basila verência Abertura